É verdade que essa felicidade existe? Existe. Será que é mesmo verdade que essa tal felicidade existe? E se existe aonde agora ela está? Aonde ela mora? Qual o seu endereço? Me diz, por favor, o preço que para encontrar terei que pagar. A vida já não faz sentido. Estou decidida na vida colocar o confio. Eu já procurei, mas não encontrei. Parece que a felicidade se escondeu de mim. Pensei que eu pudesse encontrar a água das minhas riquezas. As coisas que o meu dinheiro pudesse comprar. Mas, para mim, a infelicidade foi grande a surpresa. Pois a tal felicidade que eu procurava não estava lá. Onde está, por favor, me diz. Amigo, eu preciso saber o que devo fazer para também ser feliz. Pode estar, por favor, me diz. Amigo, eu preciso saber o que devo fazer para também ser feliz. Amigo, eu preciso saber o que devo fazer para também ser feliz. Amigo, eu preciso saber o que devo fazer para também ser feliz. Um dia alguém docente Com sua felicidade Amorou o seu consenso A cruz Foi em me ouvir Sou de última Amiga, eu sou da felicidade Amiga, eu sou da felicidade Amiga, eu sou da felicidade Se queres achar a primeira Preciso aceitá-lo Deixar que ele seja Do seu coração, Senhor Nenhum do você, então Ele vai transformar E assim poderá ser feliz E por fim descansar Em seus braços de amor Só em Jesus Se pode encontrar A felicidade que o homem Mocura somente Jesus tem que dar Só em Jesus Se pode encontrar A felicidade que o homem Procura somente Jesus tem que dar A felicidade que o homem Procura somente Jesus tem que dar A felicidade que o homem A felicidade que o homem Procura somente Jesus tem que dar Amiga, Jesus tem que dar Amiga, Jesus tem que dar